Agora, vocês, é uma coisa que a gente demorou muito tempo fazer ao vivo e a gente faz um pouco menos também, porque a gente, e principalmente eu aqui, eu falo, mano, isso é uma merda. O que se acontecer desse jeito? Vocês lá estão sujeitos, não só porque nesse dia vocês, às vezes, não recebem uma pessoa que está acostumada a estar na frente da câmera e trocar ideia. Vocês recebem pessoas aleatórias. E eu imagino que deve ter pessoas que são um pouco loucas também. Pode acontecer esse risco. Mas vocês entendem o que eu estou querendo dizer? Você sabe que quando a gente vai fazer o programa ao vivo e vai chamar alguém na tela, é feita uma triagem. Tem uma triagem antes. Psicotécnico. Então, a nossa produtora lá, a Bruninha, ela já chama a galera e fala, olha, quero testar a sua conexão, ver como é que está a sua internet, ver como é que está o seu Wi-Fi, a câmera tem que ser deitada, não faça com o celular de pé e tal, não sei o que. É mais fácil você falar do que horizontal e vertical, é mais fácil você falar deitada em pé. Facilita mais. Para resolver. E aí ela fala, cara, olha, você vai estar no programa ao vivo, não peça nada, não invente nada. O que? Não peça nada é maravilhoso. Não, porque, cara, tu imagina. Tem uma história e não peça nada, entendeu? Eu não quero saber o que aconteceu. Cara, fala, amor, fala. Não, porque vocês devem receber também mensagem. Não, porque o povo pedindo pics, mandando foto, cirurgia do cachorro, cirurgia de não sei o que. Ah, é verdade. Ajuda a Luciana. Um milhão de histórias. Eu já pedi, não, já me pediram. Já mandaram para mim a mensagem assim, Luciano Huck, por favor, me ajuda. A pessoa não troca nem o nome. Eu falei, pô, deu contra o C, contra o V, você trocou a porra do nome? O cara disparou para vários artistas. É, tipo, mano, mandou para o Luciano Huck, mandou para mais 500 com o nome do Luciano Huck. Porra, troca pelo menos, dá um contra o C, mas porra... Vai ver por isso que você não ganha dinheiro. É, verdade. Você não consegue mandar um currículo com o nome certo, cara. Péssimo, mendigo. Ó, me pediram casa de 200 mil. A melhor foi a que me pediram. Não, deixa eu parar. Não, não supera, não supera. Não, eu sei que nada vai superar, mas pediram para mim. Casa de 200 mil. Pix é o tempo todo. Casa de 200 mil é cara de pão. É, não, mas não. E o cara fala assim, o cara, porra, você não poderia arrumar uma casa de 200 mil para mim? Não sou arrogante, cara. Para mim, uma casa de 200 mil está ótimo. Não precisa ser mais nada do que isso. Porque eu sou humilde, eu gosto das coisas simples. Eu falei, que bacana, cara. Que legal. Vou ver se eu consigo te transferir esse dinheiro. Já pediram a nossa cachorra. Pediram a nossas cachorras. Falou, você tem duas, me dá uma. Ah, eles queriam. Tipo o sequestro mesmo. Aí você posta a foto com duas cachorras. Pô, se você consegue viver com uma cachorra, por que não dar a outra pra mim? Faz sentido, faz todo sentido. É, faz todo sentido. É uma lógica aplicada. Você tem dois filhos, me dá um e fica com a outra. Você tem uma casa de praia. Por que você dá a outra? Por que você precisa? A melhor que me pediram foi uma cirurgia no prequito. Essa foi a melhor. Do nada. Pra você e não pra ele. Não mudou nada. Eu tava lá no Instagram. E queria mandar foto da tabaca ainda. Eu mando a foto da tabaca pra você. Não, o pior é que eu achei que tivesse mandado. Porque tinha uma imagem. A pessoa contou a história. Porque eu tenho... Como é que era? Os lábios grandes. Os lábios carnudos. Eu tenho uns lábios muito grandes. Isso me atrapalha. Dói pra sentar. Dói pra não sei o que. É terrível. Não sei o que. A mensagem era séria. Não dá pra... É difícil levar a sério. Mas era uma mensagem séria. E falou, custa tanto. Não sei o que. Você pode me ajudar. E aí eu tinha uma imagem. E o Instagram, ele dá uma bloqueada ali na imagem. Eu falei, não é possível que essa pessoa me mandou a foto. Você não foi ver? Não. Eu ia ver. Não. A curiosidade falou mais alta. Mas antes eu fiquei. Eu falei, será? Não é possível. É, vou ver, né? Vamos ver. Aí na hora que eu cliquei, não era. Graças a Deus, não era. Era a mensagem com o médico comprovando o valor da cirurgia. Entendeu? Que isso aí garante que não é um golpe. Exatamente. Exatamente. Foi o pedido mais bizarro, eu acho. Exatamente. 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 Exatamente.